Chegou nas farmácias São Carlos de Canguçu e Tchê Farmácias, o melhor lançamento para dores reumáticas e dores do nervo ciático. Reumazine Mais, frasco com 60 cápsulas. Tome duas cápsulas ao dia e livre-se das dores que não lhe permitem trabalhar, dormir ou relaxar. Reumazine Mais, o melhor anti-inflamatório e analgésico. Compre já o seu nas farmácias São Carlos e Tchê Farmácias de Canguçu. Anote o nome Reumazine Mais e livre-se das dores no seu corpo. Telefones 3252 7070 e 3252 2342. Farmácias São Carlos 1 e 2 oferecem, a seguir, Encontro com a Imprensa. Cultura AM Os fatos que marcam o dia a dia de nossa comunidade. No ar, Encontro com a Imprensa. 11h46, 23 graus a temperatura no ar para a Farmácia São Carlos 1 e 2, o Encontro com a Imprensa, que hoje recebe Pablo Borges, representante das Balanças Rinerts e também Caldeira, Biocal, Burnitec. E a gente vai falar sobre pecuária. Meu amigo Pablo, carinhosamente te chamo de Pablito, gente da melhor qualidade. Seja bem-vindo à Rádio Cultura. Satisfação imensa, meu amigo. Bom dia. Bom dia, grande Marcelo. Chega na pecuária. A satisfação é minha estar compartilhando esse momento contigo, que a gente sabe que é um apresentador, um comunicador com nível profissional altíssimo, então é uma oportunidade única, está na tua presença, a gente poder fazer esse bate-papo. Te agradeço a oportunidade já de antemão e a equipe Cultura pelo convite. Bom dia, nossos ouvintes aí da emissora. Vamos falar de pecuária, então. Vamos lá. Chega na pecuária, né? Chega na pecuária. Pablo, eu tenho escutado essa demanda, até a gente tocava nesse assunto inicial aqui, a preocupação de muitos pecuaristas, de muitos criadores com essa instabilidade, não está ainda estável a questão da pecuária, um certo conflito nos últimos meses, nos últimos anos. Atualiza, como é que está a situação envolvendo a nossa pecuária? Vamos lá, então. Vamos partir desse ponto aí conflitante, né? A gente vinha de um período muito bom e caímos de uma maneira muito brusca, né? O mercado foi desolador, isso é fato, né? Não tem como dizer que não foi porque foi. Mas o que eu diria, assim, com uma frase, assim, já para abrir o entendimento hoje do pecuarista? Para trás é poeira e para frente é horizonte. O que eu quero dizer com isso? A pior parte para a pecuária nós passamos, nos últimos tempos. Sem dúvidas, acho que foi um dos anos piores historicamente, foi o ano de 2023. Se a gente comparar esses últimos anos, esse ciclo pecuário que tem, que é a pecuária feita de ciclos, o que a gente vê, pegamos 2018, começo de 2019, nós tínhamos um equilíbrio no mercado pecuário. Estava bom? Não estava. Mas tínhamos equilíbrio. Valores que não despencavam ou alavancavam de maneira brusca. A gente vê, durante a pandemia, um efeito onde os valores dispararam, a oferta e demanda dispararam e os valores subiram consideravelmente, fora do normal. Fora do normal. Quando nós chegamos em 2023, essa balança da oferta e demanda já não estava fechando mais. Nós tivemos, em 2023, um ano de muita produção e oferta no mercado. Se a oferta aumentou, valores despencaram. E um dos principais fatores que interfere no valor do boi é o abate. Então, a gente teve, em 2023, acho que historicamente um dos maiores números de abate. Então, isso explica, entre outros muitos fatores, com certeza, que influenciam, isso a gente também tem variações de regiões para regiões, mas falando de maneira meio aqui macro, a nível de país, foi um dos principais fatores. Então, em 2023, essa conta não fechou e gerou um clima tenso, tenso mesmo no meio rural para o produtor. O produtor começou para fazer caixa queimar o seu estoque, entre aspas, e cada vez lançar mais oferta no mercado e o preço despencar mais e mais. Então, nós vínhamos de uma régua que estava acima da régua da medida, naquele período de pandemia, que os valores não estavam normais. Antes da pandemia, como eu comentei, em 2018, 2019, nós tínhamos um equilíbrio de mercado. Não que os valores estivessem bons, não, mas nós tínhamos um mercado equilibrado. Pós-pandemia, desequilibrou. Foi valores altos demais, fora da curva. E a gente teve, além de cair esse valor que era extremamente alto, a gente teve fatores que contribuíram para uma queda muito mais brusca ainda em 2023, que foi número de abates, entre outros fatores. Gostei da frase, para trás é poeira, para frente é horizonte, não é, Paulo? E 2024, 2023, eu até posso definir, não sei se você concorda comigo, é um ano para ser esquecido, entre aspas, porque não só esquecido no sentido do contexto geral, mas também serve como lição, como aprendizado. E 2024, qual é a expectativa para os pecuaristas, para os criadores, para os produtores, nesse ano que começou, nesse ano de 2024? Perfeito, Marcelo. Falando ainda ali, concluindo 2023, tu disse tudo, fica a lição, fica o aprendizado, acho que o produtor hoje já está muito técnico, está muito buscando conhecimento e buscando dados. Então, fica a lição. Ele tem que conhecer o seu ciclo, o que ele tem em mãos, e a busca de dados constantes para ter melhores resultados. E não é independente de ser a grande propriedade, média ou pequena. Os resultados estão em trabalhar com dados técnicos, de maneira inteligente, e não só com quantidade. 2024, vamos falar 2024. O que eu vejo? 2024 é o ano que vamos voltar... Até aproveitando o ensejo, para complementar a tua resposta, ele já começa melhor que 2023? Esse começo, esses dois primeiros, quase três primeiros meses do ano? Sem dúvidas, ele já começou melhor, nós temos um mercado reagindo. Embora, por exemplo, em janeiro, nós tivemos a média de 3 milhões de abates, um número de recordes, que nos dá uma previsão que 2024 pode ser um ano recordes em abates. Então, isso quer dizer que a oferta está grande ainda, que estão abatendo matrizes, muito abate de fêmeas. Desculpa. Então, o que nós podemos ver? 2024 começou com maior estabilidade, que nem aquele ciclo antes da pandemia. Está bom? Não, não está bom. Está remediado. Muito melhor do que foi em 2023. Então, o pecuarista que passou por essa fase, que conseguiu organizar seu fluxo de caixa, ele está vitorioso. Porque em 2024, a tendência de mercado é oferecer mais estabilidade. Pode ter questão de safra entre safra, uma queda, uma suba de valores? Normal. O mercado é assim, em qualquer setor. Mas não vai ser algo tão brusco. 2024, ele vai oferecer maior estabilidade para o produtor poder se reorganizar financeiramente, estruturalmente, fazer seus investimentos para chegar em 2025 com força, que aí já é outro cenário. E o futuro da pecuária, Paulo? Qual é o futuro da nossa pecuária? Claro, é difícil a gente ter uma projeção. O futuro a Deus pertence, como diz aquele ditado. Mas se tem uma contextualização do passado e do presente, que a gente pode trazer e já projetar margens para o futuro. Qual o futuro da nossa pecuária? Como é que você enxerga a nossa pecuária? Perfeito, Marcelo. A tua colocação, a tua indagação é de suma importância. A pecuária é feita de ciclos, então a gente sabe que tem uma previsibilidade, mas não é assertiva. A gente tem margens. Porém, o que está se desenhando a partir desse ciclo 25, 26? Nos próximos dois anos, vamos falar assim, algo mais próximo. E o produtor, cada ano, é um ano diferente do outro, porque tem fatores climáticos. Então, vai ter interferências de pastagens, de safra. Então, tem fatores que definem aquele ano. Mas nós temos um ciclo de previsão a nível global, como nunca teve para a pecuária. O que os dados estão apontando? Que nós vamos ter um alinhamento global dos grandes países produtores de carne estarem consecutivamente mais ou menos no mesmo ciclo. Porque o que acontece? Geralmente, o Brasil está em baixa. Por exemplo, os Estados Unidos já estão superando o ciclo de baixa deles. Já virou a chave lá, antes de nós. Então, eles estão com mais potencial de negociação. Às vezes, nem compram do Brasil, mas aí o Brasil está vendendo para o México. E eles pegam carne brasileira no México. Então, de alguma maneira, acaba equilibrando as pontas. Mas o que eu quero dizer com 2025 e 2026? Os dados apontam que os grandes produtores, como a Argentina, nossa vizinha aqui, Brasil, Estados Unidos, vão estar no mesmo patamar de oferta e demanda. Então, nenhum vai ter uma grande barganha de negociação. Ah, porque eu estou com menos oferta, então, ou mais demanda para desequilibrar esse jogo. Todos os jogadores que vão estar... Os grandes jogadores do mercado da pecuária, que são significativamente a nível global, eles vão estar mais ou menos equilibrados. Esquisto de algum país que está um pouco diferente, Holanda, alguns outros ali, que vai estar um pouco fora do contexto. Mas se nós pegar, principalmente na América Latina, os grandes produtores, eles vão estar no mesmo patamar de oferta e demanda. E o valor, o preço do boi gordo, ele é influenciado pela oferta e demanda. Então, quer dizer que 2025 e 2026, nós temos um alinhamento praticamente global para todos trabalharem com as mesmas margens. Isso vai ter uma oportunidade de melhor negociação. Considerando que 2024 é um ano ainda de muito abate, vamos ter liquidação de fêmeas e menos produtividade. O que isso quer dizer? Que uma hora a conta não vai fechar, vai ter menos oferta no mercado. Vai ser o problema. Qual é a solução? Se tem menos oferta e mais demanda, o valor vai subir consideravelmente. Então, nós temos uma perspectiva muito boa nos próximos dois anos para a pecuária. Aquele produtor que estiver organizado com o seu manejo, com os seus investimentos, com a sua produção, cria, recria, conforme o manejo que ele trabalha, que ele souber a hora certa de venda e reposição, que ele conhece o seu mercado, esse produtor vai voltar a ganhar dinheiro e muito dinheiro. Inclusive, uma ouvinte aqui traz um dado, uma informação em relação a ela, por exemplo, a produção dela e da família dela. Um abraço também para o Márcio Rosa participando. A Rosane Nunes Silveira Treptof, lá em Morro Redondo, ela diz o seguinte, Há dois anos atrás, a gente vendia dois novilhos e comprava uma moto. Agora temos que vender o rebanho todo para comprar. É um absurdo, né? Aquela que a gente comentava em relação aos últimos anos. Mas o alento importante, e eu gostei da frase, Pablo, para trás é plueira, para frente é horizonte. Sem dúvidas. Nós temos um horizonte muito de mais perspectivas positivas do que negativas. Está bom? Não, não está bom ainda. 2024 é o ano para estabilizar as coisas, o produtor organizar sua propriedade, investir no que ele precisa. Nós estamos em um ano que a infraestrutura está mais acessível do que o ano de pandemia, que estava valendo, mas as coisas dispararam muito. Vou dar um exemplo. O ano de pandemia vendia uma balança para gado a 15, 16 mil. Hoje eu consigo vender a até menos de 13 mil entregue na propriedade. Então, aquele produtor precisa se organizar para esse ano investir, para ele estar preparado para a oferta e demanda na hora boa. Ele tem que estar... Pelo que eu entendi, até, desculpa, 2023 foi baixo, 2024 é o ano da estabilidade, estabilizar e até, quem sabe, ganhar. E a partir de 2025, talvez, voltar a esse crescimento produtivo de ganho. Exatamente. Tu resumiu tudo. Nós temos essa margem para 2025 já ser um ano de excelentes ganhos. 2025, 2026, aquele produtor que se organizou, que soube fazer a sua reposição na hora certa e a sua liquidação também, porque a gente está em um período de liquidação, todo mundo vendendo. Isso influencia direto também na baixa de valores. Mas, mesmo assim, pelo Brasil ser um dos principais países a nível global de significância na pecuária, na venda do produto, seja em natura, exportação e consumo interno, isso nós estamos à frente da grande maioria no mercado. Nós estamos, posso dizer assim, nós temos a faca e o queijo na mão, desde que trabalhe de maneira organizada. 2024 é o ano de estabilizar, já começar a melhorar os valores, ganhar mais, conseguir ter uma maior rentabilidade dentro da propriedade. E 2025, 2026, se, claro, dependemos de fatores climáticos, geopolíticos, a gente tem influências externas, guerras externas, querendo ou não, tudo vem agregar um cenário econômico. A economia é uma engrenagem. Mas o que tudo indica é que nós passamos a pior fase, estamos estabilizando e o melhor está por vir. Show de bola. Pablo, como é que a comunidade faz para te encontrar, teu contato, pecuaristas e comunidade de uma forma geral? Nós estamos, então, aí, atendendo com a parte de pecuária todo o Rio Grande do Sul, praticamente. Temos clientes do Rio Grande do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina. Aqui pela cidade, meu escritório, para se localizar na popular Praça dos Macacos, fica na esquina ali, então estamos com a empresa ali, meu escritório fica ali na esquina. Tem meu contato, vai me achar nas redes sociais, Facebook, Pablo Borges, ou arroba Pablito, ali com 2T, para achar no Instagram, tem página da empresa. No Google, se pesquisar ali, vai nos achar, vai ver vídeos, depoimento dos clientes, toda essa parte de envolvimento nosso com o cenário no Sul, feiras, Expo Inter e tudo mais. Telefone no WhatsApp, 53 984 73 76 75. E agora já estamos esperando o produtor para Expo Direto 2024, vamos estar com o stand lá para receber os amigos, clientes, entusiastas do agronegócio e da pecuária. Show de bola, Pablo Borges, representante das Balanças Rinerts e também Caldeira Biocal Burnitec. Muito obrigado pela participação, pela entrevista, sucesso. E o microfone da Rádio Cultura fica inteira à disposição. Eu que te agradeço, Marcelo. É um prazer estar sempre nos estúdios desta emissora, que a gente sabe o alcance que é. Eu sempre comento, quando eu faço uma feira, monto um stand, participo de algum evento, eu encontro pessoas que são meus conhecidos através da rádio por me ouvirem, das vezes que eu venho aqui, ou ver o vídeo da live no Facebook. E gera toda essa interação. O quanto a emissora é forte e tem um alcance grande mesmo em toda a região do Sul. Então, sempre é um prazer estar aqui, poder trocar uma ideia com pessoas inteligentes, comunicador nota mil, que nem tu é. Feliz em saber que tu está de volta aqui à emissora, porque toda a comunidade gosta muito do teu trabalho, sabe o profissional que tu é, e o quanto que a nossa emissora Cultura é respeitada na sua região Sul. Então, eu só tenho a agradecer e obrigado aos ouvintes também por nos acompanharem e nos darem crédito. Muito obrigado, sucesso, Pablo. Estamos sempre à disposição. Ponto final no encontro com a imprensa. Geraldão já está na boca do túnel, como se diz no futebol, né, Lucas? Para entrar em campo e comandar a nossa programação da Rádio Cultura. Eu volto amanhã, nove da manhã, com o show da manhã, sempre com muita positividade. Um abraço, gente!